A dança dá o chão no corpo de algum razão que me dá Vontade de sonhar nessa canção Carinho porém não tem se ninguém não tem pra tocar Acordes e chorantes pra amanhã Eu vou falar no samba das estrofas que você me prometeu Eu vou voltar nas rimas das perfeitas que você me fez de ser Incluindo o meu samba, rouba claro que você me convenceu Que o seu amor não sai de mim, não sai de mim, não sai A dança dá o chão no corpo de algum razão que me dá Vontade de sonhar nessa canção Carinho porém não tem se ninguém não tem pra tocar Acordes e chorantes pra amanhã Eu vou falar no samba das estrofas que você me prometeu Eu vou voltar nas rimas das perfeitas que você me fez de ser Incluindo o meu samba Acordes e chorantes pra amanhã A dança dá o chão no corpo de algum razão que me dá Vontade de sonhar nessa canção É lindo porém não tem se ninguém não tem pra tocar Acordes e chorantes pra amanhã Eu vou falar no samba das estrofas que você me prometeu Eu vou voltar nas rimas das perfeitas que você me fez de ser Incluindo o meu samba Eu vou falar no samba das estrofas que você me convenceu Que o seu amor não sai de mim, não sai de mim, não sai Eu vou falar no samba das estrofas que você me fez de ser